Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Drummond, e estamos aqui mais uma vez para o nosso exposição de uma nova pintura, uma atualização do Jô em si, e que vocês vão poder acompanhar aqui com a gente no canal, espero que se divirtam. É mais do mesmo, mas pelo menos é uma, eu sempre falo, é uma atualização, então vale a pena né. Aí essa aí é a nova pintura que eles fizeram por causa da... do que vem fazendo no desenvolvimento né, de um reboque elétrico, junto com a Trailer Dynamics. Então a gente vai fazer uma viagenzinha aí, 207km, vamos sair de Bordeaux, nós vamos pra Bordeaux, nós vamos saindo de Toulouse, lembrando sempre ali né, mapinha 100%, filé... vocês verem que não é... não, sou um jogador... que apenas faz vídeos... virem à esquerda... eu faço vídeos porque jogo... virem à esquerda... virem à esquerda... Lama foi o Pai Saia Aborto Vamos lá. 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 Boa, né? 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 Boa, né?